Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vila Real, Taça de Portugal de Ciclocross, segunda prova da Taça e é RSD, vou-vos manter já de seguida aí as imagens que gravámos ontem dos treinos e pronto, agora é as corridas habituais, uma correria para se fazer tudo numa manhã, mas está tudo a correr bem, a jorninha já está aí em ação e não mais perdemos aqui mais tempo, já sabes, se não estás subscrito, dá-lhe aí a subscrever e pronto, continuem aí a acompanhar o canal. E pronto, é isso, vá, continuem ligados com o resto do vídeo. E aí 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 Agora, vamos lá. Música 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 Bom dia! 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 Bom dia!